Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunes, e esse é o programa Vida Inteligente. Provavelmente, esse programa que eu estou fazendo com o Jorge hoje, é o último programa aqui nesse local, aqui no estúdio do Vida Inteligente, que todo mundo sabe, desabou, né? E é pela segunda vez, e isso é um sinal de que nós devemos cair fora daqui. Então, depois de 27 anos neste prédio, neste local, e os avisos de despedida aqui, está vendo os barulhos da porta também? Então, é hora da gente ir embora. Mas sempre agradecendo aqui ao local que nos acolheu todo esse tempo, e nos proporcionou tanta coisa boa aqui, né? Então, hoje eu estou aqui com o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro mais uma vez, né? Já estamos entrando no décimo terceiro ano, desde 2005, nós estamos em 2018, para a gente falar sobre um tema muito legal, para variar, né? Modéstia à parte. que é solidariedade. Nossa, eu vejo, quando falo no nome, abre uma pirâmide, uma pirâmide com a base para baixo, quer dizer, que é uma coisa louca, para a gente poder debater o que é a solidariedade, o quanto ela é importante, o que ela significa, né? Isso aqui. Então, Jorge, como é que você está? Tudo bem? 100% grego. 100% assim, levanta o astral de qualquer um aqui, tá vendo? Não, está a vida... Está exatamente como deve ser. Então, enquanto a gente estiver respirando forte, podendo andar, podendo ouvir, podendo ver, né? Isso é bom. E, sabe assim, às vezes na natureza, então acontecem uns eventos mais complexos, né? Mas que não acontece sempre, e aí você poder visualizar aquilo é uma oportunidade ímpar, às vezes única na vida, única nas vidas. Isso pode ser uma tempestade, um pôr do sol, uma ventania, não interessa o que seja. E a gente vive hoje, é mais ou menos uma coisa assim, uma mistura de pôr do sol com tempestade, com aurora, tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que experimentar, experienciar e viver muito intensamente, porque isso que está acontecendo hoje, para nós, para o Brasil, para a humanidade, isso não vai acontecer nunca mais. Então, a gente tem que experimentar, tem que viver bem, intensamente, né? E trabalhar para que a coisa seja como tem que ser. Sem dúvida. Aí isso torna cada dia sensacional. Então, é assim, é como você está andando por terreno que você nunca andou, né? E aí, cada manhã, você sai preparado para andar, né? Andar é a diretiva, né? Andar e você tem um norte para andar. Agora, o que você encontra nesse dia a dia, passo a passo, rock de um dia a cada vez, isso a gente não sabe. A gente não sabe até porque, na medida em que você anda, você anda através dessa floresta, dessa coisa ainda não trilhada, e aí surge uma porção de criaturas nessa floresta, né? Só que essa floresta que você anda é dentro de você mesmo. Então, o andar faz surgir essas criaturas ancestrais que a própria vida colocou em você para serem resolvidas. E aí você pega, então, esse embate individual, pessoal, né? Que cada um tem. Mais um embate com o meio, né? Compreender as pessoas, desenvolver a fraternidade. Mais um embate que é compreender esse momento ímpar pelo qual passa o próprio universo. Tem que aproveitar bem, porque não vai ter de novo. É interessante. Você estava falando, hoje de manhã, quando eu saí de casa, então saio do meu bloco, caminho lá, desço 150 metros ali para ir para o ponto de ônibus e ir para cá. E é engraçado porque, e chamou atenção, né? Deixa eu só te perguntar, você não tinha que acender a luz hoje? É, eu vou até acender daqui a pouco, o Fernando vai fazer uma parte aqui, já vou acender mais um pouco a luz. Apesar de que está bom aqui para a gente, mas eu vou fazer isso. Tá, não só me lembrei que outro dia você lembrou, depois que não tinha treinado. Mas, então, eu vou contar daqui a pouco. Deixa eu acender lá, pera aí. Então, continuando. Estava saindo do meu prédio hoje aqui, enquanto eu comecei a caminhar, mas me deu uma abertura de... Vamos chamar a voz, chamar abertura de consciência. Puxa, eu queria ter um gravador, vamos dizer, para poder... Ou um gravador, ou então um grande microfone. Olha só que interessante. Você está falando de coisas inéditas que acontecem, que a gente tem oportunidade... Um grande microfone para eu poder dizer tudo aquilo que me vinha à cabeça naquele momento, e que era de interesse geral, não era só para mim. Era uma visão das coisas, como se fosse a voz sem som, né? Que a gente fala... E dando uma orientação maravilhosa, como se fosse um mestre passando algumas coisas. E eu me dei conta disso. Eu tenho certeza que se eu depois me aquietar, talvez volte esse momento. Então, só para ilustrar o que você disse, que realmente a gente tem que estar perceptivo para isso, né? Porque as coisas estão aí. Estão aí. Alguém diz aí, ó, não está acontecendo nada. Pode até não estar acontecendo nada, mas tem muita coisa que a gente não percebe que está acontecendo. É, o normal seria dizer, eu não estou vendo nada. Perfeito. Aí sim. Não está acontecendo nada. E isso é uma frase que nem fica pronunciada, porque ela não é verdade. Exato. Foi mal colocada, mas só para mostrar bem. Não que você disse, mas geralmente as pessoas dizem, né? Mas sim, não existem dois segundos iguais no universo, né? Nesse deslocamento da matéria sobre si, que é o que a gente chama de tempo, né? Então não tem como não estar acontecendo, ou estar acontecendo nada, ou não estar acontecendo alguma coisa. Impossível. É, está sempre, né? Sempre, sempre, sempre nada. E o momento é sempre o único. O que acontece é o nosso campo de visão, né? Se você está na floresta e aí você tem uma daquela lanterna de cabeça de 100 metros ou de 50, ou uma lanterna pequenininha ou uma vela, o que define para você o que está acontecendo, o que você vê, é até onde a tua vista alcança. Perfeito. E a tua vista só alcança em determinado local, e só vai ver aquilo que reflete a luz e volta, e daí teja da forma humana-se. E o que você não está vendo existe? Lógico. O fato de você não estar vendo as criaturas da floresta, não existe. Não quer dizer que não existe. Jorge, então, o tema solidariedade. Solidariedade é uma palavra que quem de nós, quem de nós não foi solidário, é impossível alguém não ter sido solidário, e quem de nós já não recebeu solidariedade de alguém. E só quem, qualquer um de nós, você lembra esses momentos que você foi solidário, ou porque quem é solidário, ele faz isso desinteressadamente. A maioria, pelo menos. A maioria faz desinteressadamente. E quando você recebe uma solidariedade, aquilo vem junto com um tipo de energia, você já vai poder falar sobre isso, que te preenche e faz com que você carregue aquilo para além túmulo, posso dizer com toda certeza, porque aquela gratidão por esse momento maravilhoso que é o ato de ser solidário, receber uma solidariedade, é fantástico. Define solidariedade, Jorge, por todos os prismas. Existe solidariedade oculta, esotérica, mística, hermética? Deve ter, né? O máximo da compreensão do que seja solidariedade metafísica, Metafísica, bem falado. É, ou solidariedade abstrata, né? Ou superior, que a gente pode chegar, é quando a gente compreender ou colocar em prática um aforismo citado pelo professor Henrique de Souza, que é, eu sou apenas mais um dos tantos. Daí, isso implica na compreensão da perda da individualidade, né? Então, quando você se vê apenas com mais um dos tantos, você é igual a todos, e aí é impossível amar um só. Isso é a base do amor fraterno, é o amor não exclusivo, né? Mas nós já vamos chegar lá, tá bem? Então, a... Peraí, 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 peraí. Olha, tem uma... Pernilogo dentro do estúdio do Vida Inteligente. Eu vi, passou por aqui. Brincadeira, onde está? É... Acordou o timo. É, olha, sonha que agora está aqui. O bichinho está aqui. É... Então, assim, ó... O... Solidariedade, a... Do ponto de vista etimológico... Sim. É de sólido, sólido, que é sólido, né? Mas antes de solidariedade surgir com a palavra na língua portuguesa, solidariedade com a palavra portuguesa surgiu por volta de 1840. Solidariedade, como palavra da língua portuguesa, surgiu por volta de 1858. Tá. Aí, já com o sentido que a gente dá hoje para ela. Só que a origem, daí não a origem etimológica, a origem real do uso, era o sólido. O sólido, na época do Império Romano, ele era aplicado ao mundo jurídico. E o sólido era aquele conjunto de fatores aplicado a um grupo de devedores, onde todos em conjunto respondem por um, e um responderia por todos. Hum, tá. E aí, se poderia cobrar de um, como se cobrasse de todos. Isso era o sólido. Por isso, ainda hoje, em Direito, existe o termo insólido, para se referir a isso. E é comum o uso, por exemplo, do termo devedor solidário. Sim, solidário, exatamente. E a origem real... É o fiador, né? O devedor solidário é o fiador. É a origem real... É o co-obrigado. É, a origem real do termo solidário é essa, e não solidariedade que a gente vê. E aí ficou por muitos séculos, então, essa questão do sólido, ligada à questão jurídica, à questão da dívida. Depois, aí por volta de 1850, quando então acontece o surgimento desse termo, que a gente considera em português, um pouquinho antes, surge um movimento na França chamado solidarismo, em paralelo com um movimento também na Alemanha, solidarismo, que daí tende a dar essa conotação filosófica ao sólido, né? Como se fosse, assim, aquilo que une os devedores, né? Aquilo que consolida, o que solidifica a relação entre eles. E aí já não mais com relação à dívida, mas com relação a eles, entre eles mesmos, né? Trabalhando por alguma coisa que não seja o seu próprio benefício. Daí, esse solidarismo na França, ele dá origem ao termo solidarité, ou solidarité, com o acento no é, né? Esse solidarité, que depois dá o termo solidaridade, em português, em 1840, depois em 1858, solidariedade. Sim. Essa história... Etimológica. E a história real do termo, que ainda hoje é aplicado no mundo jurídico. Só que a partir, então, desse ano, 1800 e metade, então passa a ter essa conotação filosófica ou metafísica, se se queira. Numa primeira abordagem, a solidariedade, ela, então, tem um cunho emocional, que é o que se vê na mídia hoje, muito explorado, quando, então, se manipula a emoção, se envolve as pessoas. Não, por questão de solidariedade, eu tenho que ajudar o outro. Então, essa seria a primeira camada, a camada mais manipulável, quase a camada extintiva do que seria hoje a solidariedade. Solidariedade apelativa, né? Onde isso é usado para te comover. Isso. E aí, em te comovendo, quer dizer, te faz mover na mesma direção de... Isso. E te envolve com aquela coisa, para que daí você... A gente tem conversado muito sobre isso, né? Daí você, em se envolvendo com aquela coisa, a coisa passa a ter um reflexo em você, aí você vai odiar aquele que no teu julgamento merecia ser odiado, em você odiando o que merecia ser odiado, você está compartilhando do ódio de todos aqueles que odeiam a mesma coisa. E aí vai, né? E aí cria... O entrelaçamento de tudo, né? Perfeitamente, cria... Então, esse é um uso distorcido, que seria o conceito emocional de solidariedade, que é para fazer só que todo mundo se misture. E tem uma coisa muito interessante, que é assim... Só fazendo um parênteses, né? Sim. Então, tem esse conglomerado de ódio voltado para um fato, uma pessoa, um evento, não interessa o que seja, né? Geralmente manipulado, também não importa porque... As pessoas, elas não são manipuladas. Elas se deixam manipular... Isso. Para atender um desejo de poder justificar o seu ódio. Isso se aplica a todos os que odeiam, independente do que seja, né? Quando, por assim, você trabalha pelo bem-estar do mundo. Você trabalha para a reconstrução moral da humanidade, né? Você trabalha para que a paz se faça. Só que a paz não se faz imediatamente. A reconstrução moral da humanidade não se faz imediatamente. E aí, então, você fica naquela... Você pessoalmente, né? Eu pessoalmente, cada um de vocês pessoalmente, naquela angústia, assim... Puxa, mas o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? E a gente sente uma... Uma sensação de impotência ou revolta, porque não acontece. Assim, se eu trabalho para o bem-estar da humanidade, por que o bem-estar não se faz? E aí, a sensação de impotência ou revolta vem por não ver o resultado. Principalmente no tempo que a gente deseja, né? Mas é aquela que a gente está conversando agora. É que daí eu não estou vendo o resultado, mas o resultado existe. Porque, assim, e assim que funcionam as instituições que trabalham a favor da lei. Então, mesmo que o teu ideal não seja levado a efeito agora, você não veja o resultado prático do teu ideal, né? Assim, o mundo não mudou hoje, o somatório dos ideais de cada um... Então, você trabalha pela paz da humanidade. Eu trabalho pela paz da humanidade. Você trabalha pela paz da humanidade. Mesmo que a humanidade não fique em paz hoje, e aí há vários fatores pelos quais isso ainda não aconteceu, o conjunto dos nossos ideais não realizados, eles formam uma força viva, uma egrégora, né? E aí, esse egrégora, esse desejo da paz, esse desejo da solidariedade, esse desejo do amor fraterno para todos, esse ente criado, ele se expande e se movimenta no astral, onde ele é criado, vibrando com a intensidade de todos que o criaram. E aí, veja como é muito interessante, ele automaticamente passa a dar embate a esses nós de ódio. Então, mesmo quando a gente pensa que o resultado não está sendo feito, não é que não está sendo feito, é que a gente não está vendo, mas, então, o menor pensamento altruísta, o menor pensamento generoso, movido pela vontade consciente de quem o tenha, ele em si, e aí o professor diz, que o pensamento altruísta generoso, ele concorre não só para benefícios de quem o gera, mas para alteração no próprio meio que lhe dá origem. Então, esse egrégora do bem, soma o teu, o meu, o teu, ele vai agir, transformando, sublimando, dando embate a esses nós de ódio que são desenvolvidos, são criados diariamente ou diuturnamente na humanidade como um todo. Então, é importantíssimo que a gente não perca a esperança e que a gente aprenda a compreender o que é resultado e compreender que antes que o resultado seja visto materialmente, ele tem que ter acontecido invisivelmente, para que a gente não desista, não se revolte demais, não perca a paciência, não perca a esperança e continue trabalhando para que a humanidade viva o bem, o bom e o belo, porque isso é que vai fazer desmanchar esses nós de ignorância que hoje são resultado da manipulação daqueles que ainda não têm consciência suficientemente desenvolvida. Isso é importante que você está falando, só que tem um fator especialíssimo, isso é importantíssimo, você tem que, ao menos, desejar isso, né? Lógico. Desejar, porque tem gente que tem muita resistência, que nem sequer admite sofrer uma mudança ou mudar de opinião, essas coisas. Mas deixa eu recorçar daqui a pouquinho que, aí assim, a gente sempre usa o termo aqui ignorante não no sentido sensível. Sim, desconhecimento. Ignorante é aquele que ignora alguma coisa, não é? Ignorante comportamental. Existem muitos ignorantes comportamentais, né? Porque daí a soma das ignorâncias de não conhecimento nesse indivíduo, elas são de tal monta que o foco da consciência dele está na emoção instintiva, né? E aí, onde quem manda é o instinto, o cara vai agir baseado no desconhecimento. Então, o fato de alguém ignorar alguma coisa ou muitas coisas ou todas as coisas só o torna diferente, né? Temporariamente. E principalmente sobre este é que a gente tem que trabalhar, porque, assim, hoje nós trabalhamos para que o bem, o bom e o belo se façam para toda a humanidade. E não adianta a gente ficar polindo o aso de anjo, então, tipo assim, iniciando, iniciado. Então, aí você tem o conhecimento que eu tenho, eu tenho mais conhecimento. E aí nós vamos discutir sobre a Rebimbela esotérica da Parafusoca, a Rebimbela esotérica da Parafusela. Esse negócio assim, naquele mundinho. Aham, muito bem. Isso aí. Não, não é assim que funciona. Se eu quero resolver e fazer com que o céu se propague, céu no sentido de paz, de bom, bem e belo, e que o inferno deixe de existir, inferno no sentido de guerra, de mal, mal e feio, né? Então, eu tenho que saber aquilo que eu quero transformar. Eu tenho que visualizar aquilo que eu preciso mudar. Isso que você já está criando, né? Então, eu tenho que ir no inferno, né? Dar bom dia ao capeta, né? Voltar, né? E aí transformar tudo e a todos a ponto que daí ele não tenha mais ninguém naquele ambiente e aquele ambiente ele vai ver e ele vai dizer putz, mas isso aqui virou o céu. Então, não me resta outra coisa a não ser deixar de ser o capeta e ser de novo o portador da luz, né? E esse que é o trabalho que tem que ser feito. Então, nesse sentido, por mais que seja difícil, a gente estava conversando agora há pouquinho sobre isso, né? Por mais que seja difícil engolir um ou outro sapo, né? Mais cheio de curva... Aí é que tal. Esse que é o exercício da curva. Então, você tem que engolir porque tem que ser digerido, né? Claro. Você não pode deixar que aquilo fique na garganta e não pode deixar que o sapo fique se mexendo no teu estômago uma vez engolido e tem que ser digerido. Isso é transformar Nidana em Skanda. Compreender que aquele ignorante super, hiper, extremo, ultrassônico do universo que você não consegue compreender como tanta ignorância existe dentro de um par de sapatos, aquele também é um dos tantos. Aquele também é teu irmão. Só que é um irmão ignorante, mas não deixa de ser teu irmão. E eles têm que exercer a paciência para que um dia você consiga conceber com o exercício que o exercício da solidariedade verdadeira que nós já vamos seguir com ela, também inclui aquele ignorante. Claro, porque você tem que trazer a sabedoria, você tem que fazer ele virar um sábio. Esse é o grande... Não, isso a gente não consegue fazer. Agora, você consegue fazer com que a ignorância dele não incomode a tantos. Aí, como ele não vai ter retroalimentação da ignorância, porque o ignorante é ignorante ou o malvado ele é malvado porque a prática do mal o alimenta. Alimenta, claro, A medida que a prática do mal encontra neutralidade, o mal nele morre por inanição. Tá. A ignorância nele morre por inanição. Isso faz parte. Então, a gente tem que chegar ao máximo da solidariedade que é amar incondicionalmente a todos. Esse é o supra-sumo do que seria solidariedade. Ah, isso. Agora, há que ter o estômago forte porque no dia a dia a gente vê que é complexo. A gente vê pessoas malvadas e inconscientes, pessoas malvadas e conscientes que são o pior tipo, né? Odiadores inconscientes, odiadores conscientes, aquele que prejudica só o cinema, aquele que prejudica a família, aquele que prejudica a instituição na qual ele faz parte, aquele que prejudica a nação na qual ele nasceu, aquele que prejudica a humanidade. E a todos tem que dar embate porque quando a paz se fizer para a humanidade, quando a gente vê vivendo uma sinarquia universal, quando a gártex é na superfície, mesmo o mais ignorante deve ser um ignorante e pacífico. Porque daí nele o mal não existe, nele o que existe é o bem e ainda não é integral. O que em si é o bem. Até lá nós temos trabalho para fazer, todos nós. Vamos lá. Bom, então existe a solidariedade emocional, que é aquela que tende a nos envolver, nos cooptar para que a gente se mova em direção a algum lugar, mas odeie a causa daquele estabelecimento. Se eu vejo uma pessoa desassistida, eu vou me compadecer, me emocionar com aquilo, me envolver com aquilo e vou odiar o responsável. Já não adiantou. Deixa eu fazer uma pequena parte importante porque você entrou bem onde ele cabe. aí eu vejo você, é um irmão meu, está na rua, não te conheço, eu me comovo com a sua situação, sei lá, eu vejo que você tem alguma necessidade. Aí eu me aproximo, você fica feliz porque alguém despertou a atenção sobre você e eu te ofereço ajuda, alguma coisa que você esteja necessitando. quando isso ocorre, fiz uma comparação, uma historinha bobinha, mas quando isso ocorre, eu não estou interferindo no seu processo, todo mundo fala de, cara, eu não quero entrar na parte espírita da questão e nem dessa forma, eu quero uma resposta mais abrangente, mais geral. Quando eu sou solidário com alguém ou com alguma coisa, como é essa solidariedade na questão macro? Eu estou interferindo no seu processo particular? Eu tenho esse direito de interferir nesse teu processo particular? Isso é solidariedade ou é uma intrusão? Como é que, quando eu quero ser solidário com uma cidade, com um grupo, eu tenho esse direito? Como saber a hora de ser solidário, a hora de ser neutro, como saber discernir? Parece até uma incoerência, que a solidariedade é vista só como uma forma de benemérita, de ajudar assim, tal, tal, tal. Só que tem essa outra questão que eu acho que é importante. Ou não? Não dá para saber. Ah, isso aí. O que a gente pode saber, e isso é simples, são os tipos e os níveis de solidariedade e quanto mais ela é dirigida a todos, mais efetiva ela é e menos envolvimento você tem. Quando é para o geral, tá? Sim, é como o amor fraterno. A diferença é entre paixão e amor fraterno. Sim. A paixão ou a atração física ou o amor passional é dirigido a um. o teu envolvimento com aquele um é integral e aí é uma mistura de ação e reação de cara. Uma série de coisas. Uma confusão. Você está na frigideira no fogo alto. Perfeito. E com bastante óleo. Boa definição. bastante óleo. É complexo, né? Quando você daí consegue se libertar desse amor passional você ruma para um amor racional independente se for um amor filial, paternal, maternal, não interessa o que seja você ainda está dirigindo esse amor para um ou para um grupo. Isso. Ainda está. Ainda assim há um entrelaçamento e uma ação e reação natural. Isso é natural, né? Qualquer coisa que você crie um desnível para bem ou para o mal esse desnível vai ter que voltar ao equilíbrio e isso é que Dharma é a lei. Com certeza. Karma ou karma é desequilíbrio positivo ou negativo. Sim. Quando ao contrário você ao invés de amar um ou amar um grupo você ama a todos aí já não tem mais interferência porque o todos inclui você. Perfeito. Isso é o máximo da fraternidade. Agora estou na beira do rio e eu sei nadar eu não sei mas vamos supor o que eu soubesse e aí eu vejo a pessoa se afogando daí eu não adianta eu ficar na beira da água rezando assim que então os deuses protejam todos para que ninguém se afogue porque esse mar é muito lindo esse rio é muito lindo a natureza é muito bela eu amo todos os seres humanos e você fica ali meditando em posição de lótus e o teu irmão está se afogando aí você puxa mas será que se eu pular na água eu vou me envolver karmicamente com ele ou será que não aí você puxa todo o teu conhecimento assim tal não pode ser que sim mas e se eu me envolver qual é a decorrência né enquanto você pensa já era morreu morreu não aí é que está é você tem que saber a hora e a forma de agir você está meditando sobre a humanidade sobre a água sobre o que seja e o cara está ali afogado né e aí vê que vai morrer daí você vê assim não eu não sei nadar aí morrer junto não adianta sim mas eu posso tentar achar um galho alguma coisa galho corda qualquer coisa grita pra caramba ajuda não vem nada faz o você tem que fazer o teu possível o melhor possível claro sem ficar frustrado se o teu melhor não tiver sucesso né agora eu sei nadar eu pulo na água e eu tiro a pessoa de lá e pra tirar o afogado também aí é questão da solidariedade não adianta quando a pessoa está precisando de ajuda e você tentando ser solidário mas aquela solidariedade instintiva assim quase poeril no mau sentido né aí você vai e se submete é como assim a criança está chorando você diz o que eu vou dar para a criança parar de chorar opa eu tenho aqui uma faca que eu ia para caçar tá brinca brinca com a faca é bebê brinca o bebê vai se machucar me machucar vira confusão então é saber como aplicar a solidariedade mesmo que seja solidariedade instintiva para que você não dê o abraço do afogado e não morra junto e aí não adianta porque faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre então o abraço do afogado é com rigor é pelo pescoço é pelos cabelos para arrancar dali e jogar na praia depois dali vai seguir a vida dele ele vai ficar pensando puxa mas eu me envolvi sim agora você não sabe o seguinte se aquilo aquele envolvimento não foi um zerar pendência porque ele podia ter tirado da água ou se aquele envolvimento não é um trabalho de lei porque o fato de ter salvado aquela vida aquela vida um dia vai falar uma frase para alguém e essa frase para alguém muda uma nação a gente não sabe então foi o que você falou a resposta que você deu não se sabe não se sabe não se sabe não pode se omitir mas também não pode cair no ativismo o ativismo ou o animismo que seria equivalente ele em si não é solidariedade porque daí você vai pegar e vai ficar muito triste porque você não consegue ajudar todas as pessoas que hoje estão sem teto e aí você se compadece de tal maneira e se envolve de tal maneira e vai daí tentar fazer a transição do primeiro tipo de solidariedade que é o emocional que você se compadece para o segundo tipo de solidariedade que é a solidariedade moral que é aquela então você vai tomar uma ação para ajudar só que aí você ajudou um excelente mas pensei poxa mas tem mais nessa rua vou tentar ajudar conseguir excelente mas tem nessa cidade inteira mas ainda não estou conseguindo mas tem no meu país inteiro não vou conseguir isso do mundo inteiro não vou conseguir então eu sou um frustrado eu sou um que não realiza nada eu sou uma lástima eu sou um como é que é quando não é sucesso quando é um fracassado eu sou um fracasso daí nesse ponto teu trabalho está inutilizado né e você aí você está numa situação muito pior do que aquele que você quer ajudar você ajuda um ajuda dois excelente até onde você pode e os outros aí vem aquele o que seria o amor fraterno que é você então daí mentalmente criar uma situação adequada para todos aqueles os quais precisam de abrigo que abrigo abrigo físico abrigo moral abrigo afetivo abrigo intelectual no mundo inteiro visíveis ou invisíveis aí você deixa de agir com a mão passa a agir com nem com a alma passa a agir com o teu eu superior então solidariedade emocional é o primeiro quando você se envolve solidariedade moral que é então quando você vai transformar a emocional em moral você vai agir para tentar resolver ainda assim não é efetivo porque você não consegue resolver todos tá chega o terceiro ponto que daí é a solidariedade metafísica ou filosófica e aí é essa que nos interessa né porque daí na metafísica na filosófica se você compreende exatamente como funciona compreende o mecanismo do que seja a verdadeira solidariedade aí então sim você parte daquela impossibilidade de ajudar fisicamente todo mundo para a possibilidade de ajudar mentalmente todo mundo para a possibilidade de criar uma solução para todo mundo de que maneira hoje a gente está pensando no início do programa né então você cria e outros estão criando e essa solução um dia vai se tornar realidade para todos para todos quem para todos quais para todos quem e quais se deixa eu mudar o termo para todos quem para todos quais façam por si perante a lei porque você não pode fazer com que tudo seja zerado porque cada um daqueles que precisa você eu você independente do que você precisa há uma questão para resolver há um jogo entre escana e nidana há um karma para resolver há um trabalho a ser feito e só quem sabe do seu próprio trabalho é cada um de nós e aí é o fazer por ti que eu te ajudarei então está se criando a condição não é mas você vai ter que fazer por ti para que dessa condição então se encaixe na tua reação para que a solução seja encontrada essa seria a fraternidade filosófica ou metafísica aplicada a todos mas e em nós como acontece isso boa então é a a a o processo de o processo de vida que levaria ao conceito de sucesso do ponto de vista evolucional ou o processo que levaria ao ao sucesso do ponto de vista evolucional vírgula chegando-se a um modo de vida eubiótico né seria o que o professor Henrique José de Souza é designou como três etapas que seria transformação superação e metástase metastase estar além né ou o que seria a a nova forma da yoga ou yoga né yoga em sânscrito e yoga em português porque no sânscrito não tem o O né tá o que seria o conjunto de todas né seria a aplicação do escola teatro e templo né essas três nuances de vida ao dia a dia de cada um pra que daí dentro dessa busca do que seria é a transformação dos acontecimentos superação dos ciclos e a metástase dos avatars em você ser igual a um meta estar estar além ou ele estar em você você estar nele na medida de quando eu olho pra alguma coisa alguma coisa olha pra mim ou como diz o professor quando eu falo de alguém ou de alguma coisa e se alguém alguma coisa se aproxima ou está presente então nesse processo então a gente tem o que seria é uma divisão da alma humana nessa nessa busca desse caminho dessas três etapas em vontade inteligência e emoção né a suprema fraternidade aí pra cada um de nós como indivíduo como divindade em evolução em um momento humano ela se dá no momento em que acontece a metástase a 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 inteligência e emoção lembrando que cada um deles se divide em três né tem a supra vontade a auto vontade e a vontade instintiva a gente já conversou já falamos sobre isso é só que daí a a o que seria o equivalente a metástase o que seria o equivalente a você colocar em prática a fraternidade no máximo possível nesse momento evolucional ela aconteceria no momento em que eu tenho em equilíbrio a supra vontade a supra inteligência com a supra emoção aí na supra vontade eu consigo fazer com que o meu eu perca a identidade de si mesmo né pra que daí então eu consiga chegar naquilo que eu disse de início que eu sou só um dos tantos ou mais um dos tantos quando eu consigo desenvolver isso daí então a a supra emoção ela consegue desenvolver um sentimento que daí não é aplicado a um não é a paixão por alguém não é o desejo por alguém não é o desejo por alguma coisa né não é o conhecimento acadêmico filosófico acadêmico tradicional qual que seja mas é é aquele é aquela emoção é aquela supra emoção que seria então a a fraternidade aplicada a todos né eu amo a todos igualmente inclusive a mim porque porque eu sou só um dos tantos sou só mais um dos tantos enquanto isso não acontece a vida fica assim a gente pensa assim a solidariedade é eu é cooperar com alguém né cooperar é você trabalhar junto isso colaborar 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 é trabalho né trabalhar ou contribuir com o trabalho ou contribuir junto só que daí o que define uma cooperação ela pode não ser solidária no sentido de solidariedade porque por exemplo eu estou junto contigo pescando para que a gente vá vá almoçar isso não é solidariedade isso é uma colaboração uma cooperação porque porque eu estou visando um benefício imediato quando eu vou fazer alguma coisa junto com você e aí isso eu não estou em busca de um benefício imediato para mim enquanto indivíduo eu não estou em busca de um benefício de médio curto prazo para mim ou para um grupo o qual eu represento quando eu estou trabalhando desinteressadamente conscientemente conscientemente para todos aí então eu começo a me aproximar do que seria solidariedade então solidariedade implica em cooperação em colaboração mas colaboração e cooperação em si pode não ter solidariedade perfeito isso é importante a gente destacar porque se não se pensa que só porque estamos trabalhando juntos a gente não está sendo solidário não estou sendo solidário à minha necessidade isso não tem nada a ver com solidariedade isso é colaboração contribuição isso ou seria solidariedade instintiva isso acima dessas a autossolidariedade acima dessa supra solidariedade que dependeria de uma supra inteligência e uma supra vontade para que de então eu me sinta como quem como ser só mais um dos tantos o máximo então desse momento de metástase de compreensão avatárica o máximo dessa compreensão da não individualidade o máximo de compreensão entre vontade inteligência e emoção é então eu compreender o que é o que seria o atniatniatati que não é um por todos e todos por um um por todos e todos por um seria uma uma tradução da solidariedade instintiva a verdadeira a verdadeira solidariedade seria o atniatniatati que é o um no todo e o todo no um aí sim aí sim aí eu estou um com todos e aí se eu sou um com todos eu desenvolvi esse amor fraterno para com a humanidade desinteressado e esse amor fraterno ele é compartilhado pelo grupo no qual eu trabalho na instituição no qual eu faço parte aí então sim aí o que se chama de obra é verdadeira porque não tem egoísmo individualidade e vaidade aí cabe se apareceu você vai ter que responder você pode dizer que não responde você acabou de citar o professor Henrique José de Souza citou algumas vezes aqui você citou a frase como é que é? repete a frase eu sou só mais um dos tantos eu sou apenas mais um dos tantos em outras situações do pouco que eu conheço o professor Henrique José de Souza ele tem outras afirmações tem situações da vida dele da passagem dele por aqui onde ele talvez não seja a consideração correta ele chama atenção para si ou ele diz quem ele é ele fala o eu muitas vezes bem forte então a pergunta é não sei se eu vou saber formulá-la legal uma hora ele diz que ele é então ele está chamando a atenção para si ou então se se identificando vamos entender e aí tem essa frase que ele já tem um outro tipo de consciência você entendeu o que eu quero perguntar? perfeitamente cabe uma resposta não? perfeitamente então vamos lá cada tentáculo do polvo tem uma série de ventosas ventosas cada uma tem uma inteligência extintiva específica tocou ela fecha não é? mesmo cada uma uma ventosa tendo uma inteligência específica para reagir após ela reagir essa reação é filtrada ela é largada no sistema neurovegetativo do polvo que vai para o que ele tem como nó central de decisão e aí isso é compartilhado para todos para ver se todos tem que ajudar aquele um então mesmo quando o polvo fala eu polvo ele está se referindo a todos os tentáculos a todas as ventosas a todos os filamentos nervosos em cada ventosa que faz parte do todo e a todas as inteligências é a consciência do todo consciência do todo então essa é a resposta ele fala em eu ou um né mas esse eu ou um eu acho que a pergunta caiu bem assim perfeitamente perfeitamente alguém pode ter feito o mesmo questionamento que eu como é que fala uma coisa e aí você foi muito feliz em poder fazer essa é como assim hoje a gente fala a gente fala assim do sistema solar do sol na verdade é uma única coisa mesmo se considerar o sistema solar eu sou apenas mais um dos tantos por quê? porque o sistema solar é um indivíduo em evolução esse indivíduo em evolução ele passa por sete etapas cada etapa é um planeta essa etapa ela vai passar por sete etapas cada uma etapa vai passar por mais sete etapas e em cada uma dessas micro etapas há uma pluralidade de consciências existindo no final do processo todos os pensamentos todos os pontos de chegada que cada um atingiu vão consolidar o planeta que consolida o sol que é só mais um dos tantos você tem que adequar adequar isso adequar esse entendimento a capacidade de cada um tem uma eu não me lembro quem foi que falou como é que é eu vejo o rosto mas não sei o nome bom ele dizia se não fosse a ignorância com relação a proporções eu daria tanta importância ao vagalume quanto ao sol verdade claro claro dentro de cada um dentro exatamente o que eu quis dizer dentro da sua capacidade de entendimento é até onde você vai compreender e o comportamento daí nosso com relação ao nosso irmão de humanidade aquele que você acha que precisa da ação de solidariedade ele tem que ser como se fosse o comportamento de uma mãe com relação ao filho de um pai com relação ao filho ele é teu filho você dá o amor necessário mas você pode ter controle sobre o corpo mas não a mente e você deve esperar que daí você seja um dia igual ao teu filho não o teu filho seja igual a você porque a evolução não vai pra trás né mas você tem que respeitar boa colocação você tem que respeitar o teu filho porque ele em si é um resultado não só daí de você e da mãe do teu filho né mas ele é o resultado da vida em si se esforçando pra se perpetuar pra que a evolução aconteça então se você tem essa visão do limite de onde você pode chegar e não com a experiência do pai e da mãe né com a experiência de tudo que precedeu né assim isso eu sempre coloquei como uma uma base no analisar o comportamento dos que foram meus pais físicos meu pai e minha mãe pai físico porque todos nós temos gênesis várias gênesis né pra que depois não venha dizer que né é só uma maneira de dizer é assim o o o máximo que eu tenho que aprender com o meu pai ou com o meu pai ter que me ensinar é o que não fazer né então se eu vejo um erro do meu pai ou um erro da minha mãe é um grande aprendizado porque daí então eu sei que aquilo eu não preciso fazer e aí em eu não fazendo o meu filho em mim já não vai ver então em uma serialização o número de erros não se propaga isso se vê no mundo animal né por incrível a geração como ela ela evolui ela evolui e passa essas informações como um passe de mágica é porque assim quando a gente está se alimentando então você está comendo os elementos as vitaminas as substâncias que vão alimentar não o teu corpo mas vão alimentar aquela inteligência que existe em mim então assim se eu como uma fruta que tem cálcio o cálcio vai alimentar aquela parte da inteligência do reino mineral que mantém a estrutura do que eu chamo ossos isso então é um negócio assim milimétrico preciso a vida é inteligente é uma coisa assim é uma pena que as pessoas ainda não conseguem ver o processo como um todo mas é uma coisa maravilhosa é uma coisa fantástica indescritível muito bem dito é uma coisa visível mas indescritível temporariamente então a é assim é a o que a gente chama de natureza a gente conversou aqui sobre o que é natureza que a gente chama de natureza de maneira errada mas vamos usar agora o termo natureza então na verdade assim são reinos em evolução onde a transferência de aprendizado ela é mais mais rápida mais visível mais imediata porque ela está se preparando para servir ao reino seguinte né então a questão do do olfato então ele está muito melhor no animal do que no humano porque está se preparando para que no humano venha na potencialidade mas com a consciência do reino que o hospeda né e no caso do reino ominal que está acima do reino animal se nós temos essa concepção de limite então eu vou saber exatamente o como aplicar solidariedade tratar uma planta como vegetal tratar um vegetal como um animal tratar um animal como se fosse uma criança tratar uma criança como se fosse um adulto ou tratar um adulto como se fosse um anjo ou um deus aí eu estou sendo educado ético polido e exercendo a solidariedade da matéria de maneira adequada a quem precisa se eu trato né eu vejo outro ser humano como se ele fosse um deva como se fosse um deus como se fosse um anjo né eu vou ter respeito para com ele e não vou ajudar aquilo da maneira como eu acho que eu preciso ser ajudado porque eu sei que ele tem uma potencialidade gigantesca para fazer coisas que eu não compreendo só que eu também sou assim só que a gente esquece se eu pego uma criança e vou tratá-la como que fosse um incompetente eu estou faltando com respeito porque porque aquele é um ser humano pronto e acabado tão ou mais antigo do que eu com uma capacidade específica vindo em um outro momento com um potencial muito grande vai ter que dar embate as suas nidanas e escândalos da minha maneira não é vai se haver com o karma vai se haver com a lei mas pode ajudar a construir um mundo melhor então eu o trato como um adulto com respeito né e aí os animais o animal ele tem em si aquilo que eu coloquei ele me devolve aquilo que eu coloquei porque o animal em si não tem o aspecto humano ainda qualquer que seja emoção então eu trato como como uma criança porque está aprendendo ainda a ser um humano a criança já é um humano e o animal está aprendendo a ser um humano no sentido de emoção porque eu coloco nele independente assim não adianta eu eu discutir sobre a garta com o gato em casa né e o gato para lembrar para o gato que ele é gato né nós vemos o nome para o gato do som que ele emita então gato teu nome é tua voz o nome do gato é mil gato não vou discutir contigo a garta vamos brincar como criança né e quando necessário eu faço um afago de dez segundos para que para que ele se sinta afagado para que ele tenha a chance de receber o necessário para trabalhar esse necessário e me devolver aquilo que para mim não sirva de muleta se eu respeito o meio se eu respeito o que o que me cerca visível e invisível eu estou praticando a forma mais adequada de ser solidário porque porque daí eu estou aprendendo a desenvolver em mim a verdadeira solidariedade que é o atem você falou quase tudo ou falou tudo desenvolver primeiro em mim lógico não adianta eu tentar ser solidário se isso não existe em mim parece tão como é que se diz tão lógico mas às vezes a gente não tem não se dá conta é aquela questão que a gente conversou agora um pouquinho não adianta eu pular na água para morrer afogado a não ser que eu pense assim puxa a vida não tem sentido se aquela pessoa está morrendo afogada então eu vou e eu dou a minha vida junto conscientemente e vou arcar com a decisão como já aconteceu muitas vezes de gente que não sabe nadar salvar alguém ou morrer junto morrer e salvar a outra pessoa ou não mas eu estou dando a minha vida conscientemente então eu tenho que pesar muito bem os meus atos e eu não posso dar o que eu não tenho grego sim lembra a boca fala o que do coração transborda e abundante acordes os loctur o que eu tenho é o que se expande e por mais que a minha máscara seja bem feita não adianta porque em algum momento eu vou ter que tirar a máscara e mesmo se eu dormir de máscara no sonho eu não consigo levar e aí a coisa pega e mesmo se eu conseguir levar a máscara à noite e não lembrar do sonho a morte a máscara tira de cada um de nós e aí a gente vai ter que se haver com a vida que a gente construiu então não adianta você vem aqui e fala de obra né e você é um vaidoso egoísta traidor falso então fique calado não minta como é que você abordou uma coisa interessante as coisas encaixam hipocrisia hipocrisia você acabou de dizer uma coisa então hipocrisia o que que é fazer tudo aquilo fazer não fazer aquilo que você fala né qual é o peso disso aqui mesmo na solidariedade você acabou de fazer uma citação eu chego eu falo sobre um assunto bonito aqui na frente sobre uma série de coisas e quem me conhece por outro lado sabe pô esse cara não é nada disso do que ele está falando qual é o valor da coisa uma pessoa através das minhas palavras ela tem um encaminhamento ela tem um reconhecimento ela toma a certa vida dela bom primeiro tem tem dois aspectos que são cruciais então vamos lá do ponto de vista esotérico primeiro que assim eu vou falar sobre fraternidade ok mas eu sou um odiador profundo nato então fraternidade eu estou fingindo pra você então a primeira coisa assim a fraternidade que eu estou falando mesmo ela soando como fraternidade ela não tem nada a ver com a fraternidade real porque ela é uma falsidade que eu estou criando será mesmo sabendo mesmo sabendo o que é fraternidade não exercendo ela ela é falsa claro porque eu estou criando o ser quando eu vou falar eu vou parir eu vou plasmar isso é verdade eu estou criando alguma coisa e essa alguma coisa é um lobo com pele de ovelha ele ainda é um lobo então mesmo que eu diga assim a fraternidade todo aquele discurso que eu criei ele jamais vai se entrelaçar com a verdadeira fraternidade porque ele não tem raiz ele não tem âmago entendi agora ele não vai se entrelaçar com a verdadeira é porque ele em si não é fraternidade é falso e aí aquele ser que eu criei ele é um ser errante é um conglomerado de elementais que eu parei na hora um errante ligado a mentira como todo errante ele vai tentar voltar pra casa quando essa fraternidade falsa que eu criei ela vai tentar voltar ela vai se chocar contra aquilo que em mim existe que não é a fraternidade e aquilo mesmo falso e que está parido por mim vem e é visto por mim mesmo como uma ameaça e aí isso desenvolve um sistema de ódio um sistema de contrário à fraternidade é como se fosse assim quem vai falar sobre fraternidade mas em si não tem cada vez que fala mais se afasta de olha é porque é assim eu busco saúde mas eu falo com tanto ódio que cada vez que eu falo é um copo de veneno então cada vez que eu falar falo de saúde mas eu estou me envenenando porque eu estou mentindo é porque assim ninguém dá o que não tem se você vai dar alguma coisa você vai parir baseado assim você cria uma matéria a qual você não domina você cria uma matéria a qual não corresponde à realidade você cria um ente o qual não corresponde ao reflexo da verdade e aquilo é ele é um representante do caos em você mesmo e ele volta cada vez mais violentamente cada vez mais acidamente cada vez mais intensamente e se choca com a tua alma e você transforma em um ser cada vez mais caótico é assim por isso que às vezes você vê a pessoa assim ela é tão malvada ela é tão mentirosa ela é tão desonesta que você não entende o que a alimenta roubou tanto pra que roubar mais é tão malvado pra que ser mais malvado mente tanto pra que mente tanto é que daí aquela mentira que vai e volta aquela força ela gera um sistema de convulsão que é o que o alimenta ele está refém de um egrégora que precisa ser exteriorizada pra gerar e aí se encontra eco se propaga o mal e o mal daí gera eco esse eco fortalece e aí cada vez mais vai se expandindo muito importante isso tudo que você falou ele pode fortalecer como pode detonar também é uma faca de dois gumes verdadeira faca de dois gumes e que não se extingue em uma vida olha não se extingue em uma vida vamos imaginar assim grego a alma de cada um ela é vão considerar só a alma apartamento concreto e o astral de cada um é como se fosse um navio estocado a remo e quando tem vamos supor que esse esse navio ele tenha sete compartimentos e aí cada compartimento vai ter o seu remo conforme mais alto mais longo é o remo mas e como a característica cada um remador também tem uma corda que está ligada diretamente ao leme e aí a gente começa a viver né navio vazio eu tenho as tendências às escandas inidanas né e o meu histórico meu trabalho a fazer que foi o que moldou o navio a qualidade da madeira o quanto o leme está aprumado se eu tenho vela ou se não tipo da embarcação isso é o meu corpo físico né foi moldado vou começar a navegar a navegar e eu vou sair cheio de remador os remadores é cada emoção cada pensamento cada conhecimento que você tenha né e aí aí sim aí o cara assim não eu odeio não sei o que e tal aí você pegou uma camada inteira do astral e botou os remadores os mais loucos possíveis e os caras estão lá remando né e só que deu o remador maluco o que ele vai fazer ao invés de ter um compasso né ele fez questão de remar ao contrário pra bagunçar a nave e quando ele descobre que ele tem uma corda que ajuda a puxar o timão lá o leme né ele vai puxar o tempo inteiro aí a pessoa faz o que não mas eu sou fraterno daí ela coloca um remador assim todo minguadinho lá no terceiro quarto deck né e o cara tentando remar assim né e aí não mas ele pega e grita que nós somos fraternos daí dão um marcador de remada pra esse que diz que é fraternidade só que ele é tão tímido tão raquítico tão fraquinho que o grito dele não é ouvido por ninguém ninguém liga a mínima pra ele né e aí ele vai puxar a cordinha tentando dizer que ele é fraterno mas tem 600 caras no andar de baixo remando ao contrário e derrubando o timoneiro e aí a vida de cada um ó vai assim pra cá pra cá e por mais reluzente que seja o teu barco a tua nave o miolo é e aí tem mais ainda né então a gente fala assim não mas eu sou assim tal não sei o que e o cara é aquela confusão toda né mas isso aí eu sei me controlar né e eu também sou pacífico e sou fraterno né e estudo uma instituição né e tem uma função e não sei o que e tal só que é o seguinte por mais que vamos por lá no quinto deck você consiga colocar algumas pessoas alguns pensamentos bem intencionados né e eles tentam se concentrar e dar o tom da remada as coisas assim o barulho e a proximidade com o pessoal do primeiro deck é tão grande que enquanto não pacificar o primeiro deck esquece você não vai conseguir ir pra frente essa que é a razão da existência é pacificar o astral é fazer daí ah mas daí você acha que o comportamento do pessoal no sétimo deck vai ser igual o comportamento do pessoal no primeiro deck não é que o pessoal do primeiro deck são tudo fortes pra caramba e remam compassadamente e eles então vão fazer a função de levar a nave a frente pacificamente então cada um tem sua característica cada um tem seu compasso cada um tem seu comprimento de remo até o dono do barco o dono do barco é refém de todos porque cada um tem uma corda claro e aí você tem que dizer pra cada um que tá dentro da tua mão fala assim olha você tem uma corda que você pode dar direção da minha vida mas quem dá direção sou eu aí é que tá se você deixar de extremar e sim você tem mas você não usa aí então é a supra vontade porque se não vontade extintiva inteligência extintiva emoção extintiva casa da mãe Joana ninguém vai pra lugar nenhum a vida vira uma falsidade aquela música deixa a vida me levar a vida leva eu né é assim quer dizer você não tá você deixa eles remando lá e você não tá nem aí você não faz esforço nenhum e aí deu nas pedras acabou morreu todo mundo aí você se vinga assim não eu tô morrendo mas bem feito vocês morreram também só que é o seguinte eles são todos teus filhos claro você que criou cada um deles ninguém empurrou pra você emoção você que criou emoção você que deu o remo pro cara você deixou ele ficar dentro da tua nave você alimentou todos os dias você deu força pra ele acontecer aí você tá desperdiçando tua vida tentando botar culpa em alguém aí tá mas quem que colocou os remadores no teu barco? faz a analogia dos remadores o que que são né então são uma série são as emoções os pensamentos as ações é tudo que cada um de nós faz aí tem um barco que precisa de ajuda aí meu barco tem todo mundo brigando e tal e aquelas que a emoção toda se por infelicidade eu conseguir fazer com que o meu barco caótico se aproxime daquele barco mais ou menos pacífico e precisa de ajuda o caos do meu barco ao invés de ajudar vai contaminar aí os remadores que estão no meu barco invadem o outro como se fossem bucaneiros piratas mercenários e botam a pique o barco que pensava que ia ser salvo por mim não e por isso que ninguém dá o que não tem se eu quero dar paz eu tenho que ter paz se eu quero dar fraternidade eu tenho que ser fraterno se eu quero dar solidariedade antes eu tenho que aplicar solidariedade com quem? com todos aqueles os quais em mim vivem minha alma isso que é a razão da vida é isso que a iniciação proporciona pra cada um perfeito eu gosto dele por causa disso ele é na lata eu acho que esgotou beleza era o que tínhamos para o momento era o que tinha mesmo em cima sendo o que tínhamos para o momento atenciosamente esse programa foi bem solidário eu gostei então é isso pessoal obrigado Jorge obrigado você e espero que no próximo programa a gente possa estar num lugar legal assim num lugar e obrigado aqui esse prédio que trabalhou por tanto tempo e que a egregora que aqui fica transforme a todos que aqui vivem e todos que aqui viverão não só aqui nessa sala mas nesse prédio inteiro na cidade inteira é isso mesmo então pra vocês um fraterno abraço e um feliz sempre fiquem bem fiquem em paz uma boa vida pra vocês todos tchau